Eu apoio a Chapa 1 porque eu acredito na seriedade das pessoas que acompanham essa chapa. Não é de agora, tem pessoas novas, mas um bom quadro dessas pessoas vem construindo a história desse sindicato, nesse município. Eu tenho 27 anos nessa rede e, portanto, eu acredito nas pessoas dessa chapa por toda a história e luta dessas pessoas no município de Duque de Caxias. É isso.